É isso aí pessoal, mais um vídeo no canal Eu estou aqui no Beira Rio dos Cordeiros Eu vou mostrar pra você aqui nessa rotatória O novo atalho pra sair no bairro São Vicente Nessa rotatória aqui no bairro Dos Cordeiros aqui no Beira Rio E agora você pode pegar esse novo atalho Pra sair no bairro São Vicente E vamos junto comigo aí Deixando o like, inscrevendo no canal Aqui você já sai no bairro São Vicente Lá na ponte Ali do Mercado do Peixe Quem é de Itajaí já sabe Aqui já sai lá naquela ponte do Mercado do Peixe Ali do bairro São Vicente Esse é o novo atalho aqui Do bairro dos Cordeiros aqui do sentido Que vai pro centro aqui do Beira Rio Na rotatória, onde era o antigo Cubana Cana, quem é de Itajaí Sabe o que eu estou falando E aqui agora tem esse novo atalho aqui Que sai no bairro São Vicente E vamos junto Daqui você pode até pegar pra BR-101 também Sem passar por dentro assim Daquele movimento de carro Daquele trânsito maluco Por aqui você sai também lá Mas vamos junto O legal aqui Exposta de iluminação de LED E é isso aí pessoal Vou mostrar Itajaí tudo E eu estou de bicicleta Não estou de carro não Para mostrar bem Itajaí Quem está de bicicleta Conhecer todos os lugarzinhos Que tem aqui na cidade de Itajaí Aí tem outra rotatória aqui também Se você se arrependeu Que é voltar Aí tem a rotatória aqui também Se não quiser ir reto Mas já que eu vou reto Eu estou da vida em frente Olha aqui a rotatória Aí eu vou por aqui Tudo bem explicadinho As placas de trânsito aqui Está vendo Olha aí E vamos junto Vamos junto e misturado Minha prima Por que você fala Vamos junto e misturado Porque todo mundo Vai acompanhar o vídeo Todo mundo está junto Assistindo o vídeo No seu horário Se é de manhã Ou de tarde Ou de noite Ou de madrugada Mas estão assistindo Porque eu estou fazendo O vídeo para vocês E estamos juntos e misturados É isso aí Aqui é um novo atalho Aqui para sair No bairro São Vicente No sentido ali Você vem para a Lique Gás Aí pegou a rotatória Aqui perto da Soque Aqui Onde tem a bandeira do Brasil Aqui no Aqui no Beira Rio dos Cordeiros Aí tem uma rotatória ali Entre o prédio do Banacan Aí tem uma rotatória Aí você sai aqui Pegando aqui Para ir para o bairro São Vicente O bairro São Vicente Aqui é outro lado do rio O Rio Itajaí e Mirim É ali Fizeram uma ponte também Ali Fizeram uma ponte E o São Vicente Já é ali O outro lado Já é São Vicente Eu estou no lado Do bairro dos Cordeiros Aqui é o bairro dos Cordeiros E o São Vicente É do outro lado Está vendo E vamos caminhando Vamos sair aqui No mercado de peixe Aqui no bairro São Vicente Onde tem uns boxes De peixe lá De mercado Onde vende peixe Para quem é de Itajaí Conhece isso aqui Isso aqui de primeiro Pessoal Era um Um matagal Agora não Fizeram aqui A ciclovia Caçada Um lugar bem Bem bonito Ficou agora Olha Uma iluminação A LED Aplantaram os pés De planta aqui Eu não sei se é a Amora O lugar para ter a Amora É Itajaí E vamos aí Aí aqui você vai Se quiser ir lá Pegar o mercado de peixe Aqui do bairro de São Vicente Vai lá Vamos sair em cima da ponte Filmar de bicicleta É fogo Uma mão no guidom E outra num celular Filmando Isso porque a minha bicicleta Aqui em Santa Catarina Eu estou com dois sistemas de freio Freio de pé E freio de mão Rodou o pedal para trás Já freio a bicicleta Ele tem um freio de pé Ali no cubo da bicicleta Quem sabe ali o cubo Aquele cubo onde vai as bacias Quem não é bacia É o enrolamento que tem Aí freio a bicicleta E tem um freio de mão também Fizendo uma academia aqui Ao ar livre Está vendo Está já em todo lugar Ele faz isso Olha como é que é Está já aí pessoal É bem desenvolvida mesmo Está já aí Para quem gosta de fazer esporte Caminhar Ciclovia É a academia no ar livre Tem em todo canto E é bem organizado Está vendo lixo aqui? Está vendo lixo em algum canto aqui? Não tem aqui assim Não vou dizer que nos bairros Tem algum canto que tem lixo Mas em todo lugar é assim Mas vê Tudo bem organizado Está vendo Vou mostrar para vocês a ponte O término desse vídeo Vai ser em cima da ponte lá No bairro São Vicente Eu estou no bairro dos Cordeiros Aqui é Botaram a sinaleira tudo Organizado Pegar a ciclovia aqui Para ir certo Olha aqui como ficou E Aqui é como ficou Está vendo Vou parar aqui para vocês verem Olha como ficou Está vendo Esse cruzamento aqui De primeiro Você fazer nessa pracinha aqui Agora Fizeram uma pracinha No lugar do cruzamento Fizeram uma pracinha ali Olha aqui Onde eu vim Está vendo É o bairro dos Cordeiros Agora vou pegar o bairro São Vicente agora Passar essa ponte aqui Vamos lá Colocar agora Tudo bem sinalizado E é isso aí Olha o Rio Itajaí Mirim Bairro São Vicente agora Passou a ponte A divisão Bairro São Vicente E é isso aí Pronto Estou no bairro São Vicente Se eu for em frente aqui Isso aí se fica na rodoviária E o Cidade Nova O bairro Cidade Nova Se eu for em frente aqui Nessa avenida aqui Mas eu não sei se eu vou hoje No bairro Cidade Nova Eu só fiz só a metade Do vídeo ontem O bairro Cidade Nova É muito grande Para eu morar E não sei se eu vou lá Olha aqui O mercado do peixe é ali Onde vende bastante peixe Onde tem uns quiosques ali Uns box Que falam Quiosques não Uns box Cheio de passarinho ali em cima Um tipo Tudo atrás de peixe É um tipo que nem pate selvagem Mas não é não É um outro tipo de passarinho Para comer peixe Que ali é o mercado do peixe Daqui do bairro São Vicente E é isso aí Se inscreva no canal Deixa o like É Descarneiro Itajaí Estamos juntos E misturado Mas teve um amigo Disse assim Olha Desfaz a imagem aí Do bairro São Vicente Eu posso até fazer Meu amigo Mas já tem Já tem bastante vídeo Do bairro São Vicente Aí Tá Aqui é o bairro São Vicente Mas se eu for aprofundar Esse vídeo Eu vou ter até Eu vou até o Atacadão O mercado Atacadão Para atravessar o bairro Todo e incompleto Mas é isso aí Vamos lá Vamos lá Vou terminar esse vídeo aqui Que tá muito longo E eu mostrando pra vocês Algum lugar aqui Da cidade de Itajaí Valeu Mas eu vou fazer um vídeo Lá de novo pessoal Do bairro São Vicente Não só esse vídeo aqui não Vou refazer todos os vídeos Que eu já fiz E lugar que eu já não passei Já aqui de Itajaí Valeu Tchau 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 Tchau